DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Pode viver com a novinha, hoje rola sacanagem Pode viver com a novinha, hoje rola sacanagem Mandela rolando e assim não agita como Mandela rolando e assim não agita como Vem setado, setado, vem setado Sentado, 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 sentado no Madrake, o DJ que vem ritmado Vem setado, setado, vem setado Sentado, setado no Madrake, o DJ que vem ritmado DJ Mandrake, lança as pura porra, só manda ela um original Sentado, setado, setado, setado Sentado no Madrake, o DJ que vem ritmado Sentando no matraco, DJ que vem de bando DJ Black está tocando na vinha, vem se vometo Vai descendo, 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 descendo Vai descendo, descendo com a cabeça do paladento Vai descendo, descendo, vai descendo Vai descendo, descendo com a cabeça do paladento Vai descendo, 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 descendo Vai descendo, descendo com a cabeça do paladento DJ Mandrake, 100% original E olha DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original Vai descendo, 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 descendo